Bom dia gente, aliás bom dia não né, vou falar um bom dia, boa tarde, boa noite Passando aqui, vocês já viram aí no título do que é o vídeo Estou aqui aumentando minha casa, na verdade ela é uma casa só E nós estamos aumentando e eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Agora tá o marido tirando os bolsos aqui que eu achei lindo, mas eles não curtiam muito a ideia E como não tá totalmente acabadinho, eu vou mostrar pra vocês Ele quer tirar, então nós vamos tirar, vamos botar toda a parede E vamos pintar, aqui gente, era a casa da minha cunhada, aqui é uma casa só E aí eu vou dividir em duas, aqui daquela porta ali ó, é a minha casa Deixa eu mostrar pra vocês que vocês já conhecem essa minha casa Aqui é o quarto, tá vendo? Toda a minha casa Aí nós abrimos essa porta, que era onde minha cunhada morava E nós vamos estender nossa casa, nós vamos ficar com as duas casas, então nós vamos só estender Aqui, gente, eu vou ter sim, eu vou ter um closet, gente Ó, ali tá sem luz, por isso que tá esperando Eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês, mas aqui vai ser meu closet A hora que eu ligar ali a luz eu mostro mais, muito certinho Ali vai ser a sala, ali nós temos uma varandinha E aqui vai ser, aqui vai ser meu quarto, ó, deixa eu mostrar pra vocês Não tem muita coisa grossa pra gente fazer O mais grosso, gente, é só pintar as paredes Aí eu tô tirando umas coisas que elas tinham colocado aqui Ali tinha um papel de parede, aí eu vou pintar, tá vendo? Ó, eu tirei o papel de parede, aí começou a sair a tinta, então eu vou ter que pintar Bem que a tinta é muito bonita, mas eu vou ter que pintar Deixa eu acender mais um pouco aqui Ali tem essa parede também em 3D A cama, gente, vai ficar aqui, por quê? Porque eu tenho a minha cabeceira E não daria pra eu colocar na parede em 3D Porque aqui ia ficar feio, ia ficar muita intonação Gente, se tiver com essa aí, a casa tá vazia, né? Então ia ficar feio Só que eu vou bater pra lá Aqui a minha cabeceira E vou comprar um guarda-roupa do tamanho dessa parede Porque é meu, é muito grande, então vai estar pra criança Gente, desculpa o valor, certo? E aqui é a suíte, gente Então vamos ter dois banheiros Eu vou... Esse aqui vai ser o nosso, né? Que tá aqui, aqui é o nosso quarto Vou comprar mais um... Ah, tá achando? Ah, esqueci, chovei E aqui, gente Aqui é minha cozinha, ó A minha cozinha mesmo, tá vendo? Bem aqui E aí aqui É assim o pequeno tour pra vocês verem o antes E depois eu vou mostrar todo o depois pra vocês Aqui tá o pequeno, que não tá ajudando em nada, né? Só tá ajudando a atrapalhar Tá ali, ó, banheiros Tá ali trabalhando, já chegou todo o bozerê, ó Isso é minhas férias, gente Vai ficar 15 dias em casa, os 15 dias vai estar trabalhando, né, mãe? Falta de férias, né? Eu vou receber por isso Então, e o mais grosso aqui, minha gente, só vai ser pintar O que tem pra fazer aqui? Só pintar mesmo Você vai deixar tudo hoje E talvez a gente pinta ali amanhã Aqui tem essa parede pra mim, pra gente ver, ó E o que eu mais gostei, gente, foi a cozinha A minha cozinha, gente, é ali atrás, tá vendo? É lá atrás Pra quem já conhece aqui, a minha casa sabe que minha cozinha é ali atrás E a minha cozinha vai ser aqui agora E eu vou ter que vender todos os meus móveis de lá Porque não comporta aqui nessa cozinha E o que eu vou fazer? Eu vou vender um fogão Que é de 4 bocas Esse daqui é pra uns 5 bocas Aí eu vou vender, vou colocar aqui uns 5 bocas Vou comprar um armário no outro lado aqui pra cima E aqui pra baixo, por enquanto ainda eu não vou comprar Então vai ficar assim Ali vai ficar minha geladeira E aqui vai ficar minha mesa E aqui, ó, tem um furinho pra um pendente Então vai ficar um pendente bem aqui na minha mesa E vai ficar assim, gente, vai ficar lindo E aqui meu closet que eu sonhava, gente Tem um closet que vai ser ali Então, bora mão na massa que tem muita coisa pra fazer Fui comprar umas coisinhas agora Comprei um chuveiro Que agora é dois banheiros, né? Comprei esse chuveiro aqui, ó E é uma ducha Parece ser muito bom Eu fui até a Leroy Comprei esse coisa em si Que é de luz Eu não sei como chama isso aqui, ó Eu não sei como que é o nome Mas é de colocar a luz Esse aqui vai lá pro meu estúdio barco E esse daqui vai lá pra sala Gente, eu tô muito na vibe do preto, tá? Tô muito querendo coisa preta E aí comprei esse aqui Que é pra comprar uns buraquinhos Esse aqui que é pra meu colher lá fora E essa foi... Ah, tá Comprei o meu lixo pra me enxar as paredes E pincel pra me enxar na pintura E esse aqui meu amarelo que eu poncei pra quê E agora mão na massa que eu quero essa casa pintada toda... Todinha hoje ainda Pra a mão ainda tá tudo rumininha Como não tem mais nada de buraco pra não fazer É só pintar essas coisas, ó Vamos voltar lá dando um talentinho ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vou usar vocês lá Ele tá tampando esses buraquinhos aqui, ó Com massa acrílica E aí agora a gente vai deixar... Ele já tampou tudo, tá vendo? Essa massa acrílica Massa acrílica E aí a gente vai deixar a parede Pra gente pintar E tá tudo andando saindo Marca a marca da massa acrílica aqui, amor Alesse Dá uma moral aí Karine.ar Rodrigues É muito boa, inclusive E é isso, gente Agora deixa eu voltar aqui pra minha balunça Que eu vou começar a pintar E vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A massa, gente Já veio a massa mesmo, né, amor? É, ela já vem pronta Prontinha É só ter uma espátula É, ó Empurrar bem com a espátula E tampa todos os buraquinhos, gente, ó Muito, muito fácil Olha como a parede tá toda suja, tá vendo? Aqui tinha um monte de quadro Um monte de coisa Então assim, tá tudo sujo E aí nós estamos Falando primeiro Pra depois Vim pintando Aqui eu vou usar A tinta do barão branco Da Coral Ela é um cinza mais escuro E aí eu vou pintar as paredes de lá Bora lá começar Que só tem Aqui na sala Só tem essa grandona daqui E a de lá Onde estava esse bonzerinho mesmo Só essas duas, gente Então vai ser super rápido E aqui vai ser só uma mão, ó Porque ele tem um pouquinho de descascado Mas nada que vai me dar tanto trabalho Então é só duas paredes mesmo Graças a Deus Eu não vou ficar pintando aqui o dia inteiro Que eu preciso Quero de arrumar aqui E, gente Eu não vou usar mais aquela mesinha minha aqui Eu vou usar uma outra mesa E amanhã eu vou mostrar pra vocês Aliás, eu vou mostrar em todo vídeo, né? Então eu vou fazer um vídeo De começo a fim Tá? Vai ser uma outra mesa Ai, tô fiosa já E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 essa paredes ficou muito boa e agora nós vamos limpar tudo isso pra gente já ver os móveis que vai vir pra cá e aí ali ó o marido tá ali pintando a florzinha também que a gente vai pintar tudo porque as paredes estavam muito sujas ainda tá pintando tudo e é isso gente, ali ele também vai pintar vai pintar todas as paredes aqui a gente vai terminar aqui e aí depois eu mostro a casa toda limpinha tá? então assim gente esse vai ser o vídeo do que a gente fez aqui depois vai ter o vídeo da transformação da casa e aí agora tá tudo assim tudo bagunçado aqui gente vai ser a área aqui é a nossa área é uma área bem grande aqui ó tem uma rede ali e é isso gente depois eu mostro mais aqui pra vocês desculpa aí o barulho mas aqui eu já tô faxinando aqui o banheiro porque a gente já vai passar o quarto pra cá hoje e já instalamos aqui o chuveiro ó eu já levei aqui o boxe agora eu vou limpar o chão já limpei o vaso depois eu me vaquio aí então amanhã eu vou lá na best casa comprar um espelho do outro lado igual o meu que eu tenho lá no banheiro quem já me segue aqui há mais tempo e vê que o outro vídeo sabe o espelho que eu tenho lá no banheiro aquele agendê sabe que agendê e aí aqui é assim ó já tem isso aqui eu tô querendo trazer a minha cuba branca que tá lá no chuveiro do banheiro e colocar aqui porque eu prefiro aquela minha cuba branca e aí eu vou terminar aqui vou terminar também o quarto ó deixa eu acendendo isso pra vocês verem melhor vou terminar o quarto hoje já vou passar o meu quarto pra cá vou limpar tudo porque aqui ó aqui eu não precisei de pintar vou colocar na cortina ali e é isso bora lá e eu depois vou mostrar aí pra vocês a cozinha já toda pintada a sala pintada tá bom e é isso agora bora lá porque tem coisa pra fazer vou mostrar pra vocês aqui o que vai ser o meu estúdio barra closet ó aqui só ligar essa luz que tá uma luz muito escura ó aqui a cozinha né e de frente a cozinha vai ter esse aqui ó nessa parede e aí aqui eu vou colocar a penteadeira ali eu vou colocar uma plantinha aqui ainda não sei o que eu vou fazer nessa parede esse móvel não é meu é da minha cunhada que ficou aqui e aqui tem essa parede gente de 3D também tem tanto ela de 3D aqui como lá na sala que é aqui ó ali vai ser o meu quarto aqui tá vendo gente desculpa o barulho que tem uma igreja bem aqui do lado faz um barulhão e aqui ó ali nós vamos ter que dar mais uma mão gente porque ficou alguns buraquinhos faltando e aí vou dar outra demora ali também e é isso gente agora eu vou limpar aqui pra mim já passar o meu a minha penteadeira pra cá meu tapete já vou organizar aqui e vou organizar o quarto hoje e vou deixar tudo limpo hoje gente tanto a cozinha aqui eu vou deixar tudo limpo agora organizado o medo certinho eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês ó já escureceu cara da derrota da pessoa então assim gente espero que vocês tenham gostado e aprovado esse vídeo que eu fiz o tour aqui pra vocês da casa já no próximo vídeo já vai ser a casa arrumadinha bonitinha cheirosinha pra vocês verem como que ela vai ficar aqui arrumadinha e ó eu falei pra vocês que não ia pintar aqui ó o quarto mas o marido quis pintar a parede do quarto então vamos pintar só uma já lavei o banheiro tá tudo limpinho mostrei pra vocês né lá lavando o banheiro e é isso gente espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo quem gostou deixa já o like que não esqueça aqui no canal gente se inscreva porque vai vir muitos vídeos muitos mais vídeos aqui sobre mudanças aqui da casa eu vou mudar bastante coisa por aqui tem que comprar cortinas novas então fica de olho aí fica ligadinho aqui e o próximo vídeo já vai ser a casa toda arrumada gente eu vou arrumar aquela área lá fora também que tá uma bagunça e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça deixa o like e se inscreva aqui no canal tá gente